Música Começando mais um vlog nesse canal, um vlog com eco, porque estamos aqui no meu quarto. Gente, uma bagunça, tô toda suada. Uma bagunça e começamos então a reforma. Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu, na verdade. Não sei se vocês lembram, mas tem um vídeo aqui no canal que eu coloquei um papel de parede, na verdade um adesivo de parede, nessa parede de cá. E daí eu tava pensando, olhando, eu percebi que tava meio úmido a parede. Quando a gente tirou o adesivo, percebemos o quê? Percebemos que estava cheio de mofo. E daí a gente decidiu então tirar todo o adesivo, mas daí a gente era obrigada a pintar essa parede, né? Então já que a gente ia pintar essa parede, eu pensei, por que não aproveitar pra pintar o resto do quarto? E por que não mudar o quarto? Sou dessas, me julguem gente, mas é claro que o nosso orçamento tá tipo, bem apertadinho. Então a maioria das coisas a gente vai, a gente mesmo vai fazer, a gente mesmo vai montar. Economizando ao máximo, a gente falou isso pra Laísa, que é do Estúdio A Mais, que vai fazer o projetinho do nosso quarto. Eu vou mostrar tudo pra vocês, cada detalhe, cada etapa disso. Eu tenho as ideias e ele coloca em prática. E vocês lembram desses lixos aqui, que era lá do quarto? Pois bem, vamos pintar ele de preto, com spray, como o Buta já deve estar percebendo. A gente vai pintar de preto pra, na verdade, colocar na sala. Que eu sempre quis, a gente, né, na verdade, queria colocar embaixo dos nichos ali, coloridos e tal, a gente queria colocar um móvel. Mas daí como a gente vai formar o quarto, a gente não vai pôr mais os nichos lá, a gente decidiu colocar eles ali na sala. Então começou aí, ó. Começou sujeirada. Mais uma etapa aí da nossa reforma. E hoje, estou aqui com a Laísa. Ela é do Estúdio A Mais. Eu vou deixar aqui embaixo, no box de informação. Então segue lá pra ver os projetos. São duas arquitetas, isso mesmo, né? Isso. E que elas estão aí com tudo pra fazer vários projetos. E ela veio aqui pra gente dar esse pontapé inicial. E ela vai explicar um pouquinho de como que é esses primeiros passos. Então, a gente vai fazer o projeto do quarto da Mari. Vai ser num estilo escandinavo, bem clean, com alguns detalhes coloridos que vai ficar muito legal. E primeiro a gente começa fazendo um briefing pra conhecer, no caso a Mari e o William, conhecer o casal, a rotina deles, o que costumam fazer, se costumam jantar em casa, enfim, várias coisas. Se lêem no quarto, essas coisas assim, pra gente conhecer a rotina e saber o que eles costumam fazer no ambiente. Depois a gente vem até a casa deles, que foi o que a gente fez hoje, tira todas as medidas do quarto, dá uma conversada pra ver as ideias deles, o que eles pretendem com o ambiente. Depois a gente faz uma planta baixa, loca os móveis, a cama, etc. Tudo que vai ter no quarto. E por último a gente faz o 3D, que são as imagens, pra gente conferir de uma maneira mais real possível como vai ser o resultado final. Então, já estou ansiosa já pra ver esse 3D. Na verdade a gente tá ansiosa pra ver o quarto pronto, né? É um negócio assim, bate o rupto que a gente quer. Mas eu vou levar vocês pra acompanhar cada etapa desse processo, desse projeto todo. E muito obrigada, Laida, por virar aqui, por aceitar aí essa proposta, né? De reformar aí, e principalmente, gente, reformar baratinho, que é isso que nós queremos. Pra que todo mundo possa se inspirar e também poder aí conhecer e fazer novos projetos para a sua casa. Então, muito obrigada. Vamos continuar. Ai, vai ficar mesmo, tenho certeza. Vamos continuar com essa lida, então. O batom já tá pela metade, o eco ecoa pelo ar. A luz, que é o CD e a softbox, e como começamos essa reforma, com esse marido lindo, pintando suavemente. E aí, amor? Tá legal? Tô. A gente mesmo que vai fazer as coisas aqui no quarto, a casa tá uma bagunça, mas tudo que a gente puder fazer de batar você mesmo, assim, a gente que vai mesmo colocar a mão na massa. Né, querida? Que batom bonito. Aqui, ó, vamos finalizar esse vlog, o que? No meio da bagunça, no meio da realidade, né, gente? Porque, sim, se você vai reformar a parte da sua casa, você tá em casa. A bagunça reina. Essa parte é real, oficial, né? Mas é muito bom, porque eu acredito que quando a gente começar... Opa, abarulhado. Quando a gente começar a ver aí as coisas entrando em um lugarzinho... Olha, quatro. Quando as coisas começarem a ganhar forma, quando tudo começar a ficar mais ou menos como a gente imagina, eu acredito que vai ser o máximo. Uma coisa muito, muito legal é que a gente respondeu um briefing, Então, eu e o William, a gente sentou e o briefing tinha várias informações relacionadas à nossa rotina, relacionadas à nossa casa, ao nosso estilo, ao que a gente gosta. Então, todos esses detalhes estão sendo muito bem pensados e relacionados a gente, a nossa rotina, uma coisa muito pessoal, assim, sabe? Então, eu acho que essa é a diferença de você ter profissionais cuidando desses detalhes. Fora que, tudo que eu vejo, eu mando foto pra ela, eu mando, eu falo, olha só isso, olha só aquilo, o que que tu acha, o que que tu não acha. Enfim, é maravilhoso, gente, é maravilhoso ter alguém que entenda realmente, porque eu achava que entendi de decoração, mas olha, cada vez percebo que sei menos. Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês, então, aqui a nossa pastinha. Gente, olha só, segue lá, me segue lá no Pinterest pra ver aí as minhas referências. Mas, como vocês podem ver, tem bastante minimalismo, bastante cinza, branco, alguns tonzinhos de rosa que a gente gosta bastante. Também peguei algumas inspirações, assim, ó, de araras, né, assim, nesse estilo, porque é o que a gente vai continuar usando o nosso. E, principalmente, coisas, assim, bem... Nesse estilo escandinavo, essa coisa assim. Ai, tô apaixonada. Gente, eu aqui mostrando minhas referências, tô até descabelada. Você nem sabe o que acabou de chegar aqui no meu WhatsApp. Amor! Oi! Nem sabe o que acabou de chegar. O quê? O nosso projeto. No quarto? Vem, 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 vem. Ó, uau, que massa, cara. Muito legal, olha só. Ai, vamos piscar aí, pra ficar tudo pronto. O piscar tá aqui, ó. Então, gente, chegou o projeto e eu não vou mostrar pra vocês. Se vocês quiserem ver, vocês vão ter que acompanhar essa sequência de vídeos. Então, até o próximo vlog. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Segue nas redes sociais e se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Eu fico aqui namorando esse projeto.